Se eu deixo de sair porque a patroa está pedido Me queixo, mas é melhor que um coração partido Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado Se eu deixo o que ela quer, eu satisfaço o seu pedido Seu jeito me domina, sem ela fico perdido Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado Se eu mudo o meu jeito e esqueço os meus amigos Se eu preço pago pra ver minha patroa aqui comigo Eu tenho que assumir, eu tô mudado, eu tô muito mudado Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado Eu tenho que assumir, tô dominado, tô todo dominado